Meu, eu estou muito ansioso, de verdade, porque vai ser a primeira vez que eu vou provar o café colonial e quero compartilhar tudo isso com vocês. Meu, eu estou muito ansioso, de verdade. Eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês também ali os valores, né? Pra quem gostaria de saber os valores e o horário também, né? Aqui em cima é a entrada. Aqui é os horários de funcionamento, só nos domingos, das 11h às 16h. O valor no cartão R$ 43,90 e no dinheiro R$ 39,90. Então é isso, eu vou procurar registrar tudo pra vocês, então fica no vídeo. E aqui a entrada, vou mostrar pra vocês, né? Aqui tem um cardápio, olha só. Aqui tem um cardápio, né? Avisando tudo o que tem. Eu vou deixar aqui pra vocês darem uma pausa, olha. Café colonial almoço. É que tá meio que embaçada, mas eu vou colocar uma foto aqui ao lado depois na edição. E tem também um aviso aqui, olha, que eles não aceitam pizza, tá bom? E olha só, enormes espaços. Esses que estão ocupados, tem uns nomes ali ocupados. E aqui são mais carnes aí, como vocês estão vendo, ó. Hoje temos frango, temos linguiçinha ali. E vou mostrar pra vocês tudo o que tem, até porque é a primeira vez que eu venho e eu não sabia como que era, entendeu? Então ali tem feijão, tem arroz, tem cachorro-quente. Tem cachorro-quente. Olha quantas opções. Meu Deus do céu. Então assim, vocês já sabem, né? Que hoje eu vou me acabar nesse café colonial. E aqui é... E aqui tem geleias também, que é uma coisa muito comum aqui no sul, né? Alguns chamam de chimia, outros chamam de geleia mesmo, assim como eu. Então, aqui tem alguns tipos de pães, os talheres, os pratos. E, meu, vocês viram a quantidade de opções que vocês têm. E tipo assim, sensacional. Olha só, tem mais tipos de pães aqui. Então daí é basicamente isso. Tudo que tem eu consegui mostrar pra vocês. Agora vou mostrar a nossa parte agora, comendo, como que vai ser a nossa experiência, o que que eu vou achar. Então vai ser bem legal. E também, eu gostaria de ressaltar pra vocês que aqui tem café, né? E leite. Tá incluso também no... Tem nescau também, ó. Tem nescau ali. Aqui é açúcar, os talheres ali. E aqui é as xícaras, né? Bom, pessoal. E tem um aviso aqui muito importante, que a Lilia vai passar pra vocês. Oi, pessoal. Bom dia pra quem tá assistindo o canal. Um adendo importante pro nosso café colonial é que ele abre às 11 da manhã. Então, como ele tá perto do meio-dia, os nossos clientes fazem dessa refeição como um almoço. Por isso que o nosso grande diferencial são os pratos de almoço. Que é arroz, feijão, massa, bolinho de carne, bife de franga milanesa, carne de porco e carne de frango. Então, pra quem não gosta muito de pratos tradicionais de um café colonial, que são frios, tortas e bolos, a gente tem esses pratos que servem como um almoço. Então, assim, é muitas opções. Agora já tô no segundo prato, já. Não é muita coisa, vocês vão fazer ideia. Eu acho que vale super a pena. Já tô no meu segundo prato aqui, já. Então, daí o Eloy já tá se servindo ali. Quando ele chegar, eu vou mostrar o prato que ele se serveu. E aí 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 Então, pessoal, acabamos de sair de lá do café colonial daqui da tenda Dumbo. Meu, meu, gostaria de compartilhar com vocês a nossa experiência. E, tipo assim, eu saí, tipo, café da manhã, almoço, janta, eu acho que valeu por tudo, porque eu acho que foi a refeição mais completa que eu já tive durante todo o meu tempo. E, assim, os gações, os gações, todos os profissionais sempre bem anteciosos, passando na mesa, perguntando se você precisa de mais alguma coisa. Enfim, eu acho que vale super a pena aí vocês conhecerem o café colonial daqui da tenda Dumbo. Eu recomendo demais.